Boa tarde, Alan. Queria que você falasse um pouquinho desse confronto com o Fluminense, um adversário que você conhece muito bem e que também está brigando pelas quatro primeiras posições da tabela. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente está acompanhando o ano que o Fluminense está fazendo, fazendo bons jogos. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá no Maracanã, mas temos que ir com o pensamento positivo de vencer, porque essa permanência direta, essa vaga direta entre os quatro primeiros é muito importante. Boa tarde, Alan. É o Fred Ribeiro, do GE.gobo. Você falou da vaga direta na Libertadores. Eu queria te perguntar justamente dessa briga pelo título, mas também para garantir essa vaga direta, pensando não só na vaga, mas também no calendário menos corrido para 2021. A gente tem que pensar em ganhar esses últimos quatro jogos, não ficar fazendo cálculo como a gente estava fazendo antes. tentar essa permanência o mais rápido possível, entrar direto. E se der para brigar pelo título, vamos continuar sonhando, porque tem chance ainda, e vamos levar assim daqui para frente. Boa tarde, Alan. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Alan, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, nesta temporada, já está chegando no final, faltando apenas quatro jogos, do seu rendimento no Atlético, e o que você espera para a próxima temporada também, falando a respeito da sua desenvoltura. Então, foi um ano um pouco complicado, porque teve mudança de treinador, então teve mudança de trabalho, teve, não só eu como elenco, teve que se adaptar ao novo trabalho, mas, falando individualmente, estou longe da minha alta performance, mas, como eu falei, estou aprendendo coisas novas, e agora, esse um ano foi bom para aprender, para adquirir, mas conhecimento de jogo, para ano que vem, estar melhor e jogar melhor. O próximo colega da imprensa, então, por favor. Renato Paim, está nos ouvindo? Gabriela Silva, está nos ouvindo? Sim, Alan, boa tarde, é Gabi Silva, da Rádio da Massa Atleticana, recentemente, você completou um ano jogando pelo Atlético, além da sua evolução como jogador, quais os pontos que você analisa que deve aprimorar, tendo em vista essa primeira temporada? É mais estilo de jogo mesmo, me adequar ao perfil do treinador, já tenho muito conteúdo, nesse um ano adquiri muita coisa positiva, então, acho que ano que vem vou voltar melhor, e não oscilar tanto, e é continuar trabalhando e evoluindo. Boa tarde, Alan, Paulo Neto, da Rádio Lavras, no último jogo, o Atlético encontrou uma equipe que jogou por uma bola, e conseguiu marcar o gol, agora, vocês jogam contra o Fluminense, deve ser diferente, porque o Fluminense não é aquela equipe que joga lá atrás, você encara dessa maneira também? É, sim, a gente sabe da força do Fluminense, a gente sabe a qualidade individual de cada jogador que eles têm, mas é propor nosso estilo de jogo, igual a gente vem fazendo, e, enquanto isso, não vai mudar nada, e tentar sair de lá com a vitória, porque é o que nos interessa, nessa reta final, é só pensar em vitória e nada mais. Boa tarde, Alan, aqui é Túlio do Supersportes. Como que o elenco vem reagindo às notícias sobre uma possível saída do Sampaoli para o Olimpídeo de Marseille, e qual que é a importância da permanência dele para o atlete ser ainda mais forte na próxima temporada? A gente está bem por fora, claro que ficamos sabendo dos boatos que rolaram, mas, até agora, ele não falou com a gente, não teve nada confirmado, então, nosso trabalho no dia a dia continua, a gente confia muito nele, sabe que é um cara que pode nos ajudar ainda mais, e, como eu disse, se ele ficar, vai ser para nos ajudar, porque o time está cada vez mais evoluindo, entendendo melhor o estilo de jogo dele, e é um baita treinador, não tenho muito o que falar, sou suspeito, porque dia a dia estou com ele aqui, mas é isso, é o cara que está aí para nos ajudar. Alan, boa tarde, que é André da Rede Minas, por que o Atlético não consegue, fora de casa, repetir o mesmo desempenho em casa? São 82% de aproveitamento como mandante, e 35% como visitante. É, é muito difícil essa pergunta, porque, se fosse uma coisa que a gente soubesse o porquê dela, a gente solucionaria ela o mais rápido possível, e a gente teve muitas oscilações nesse campeonato, acabou nos atrapalhando um pouco, mas é uma coisa que não dá para entender muito, porque, igual eu disse, se a gente soubesse o porquê dela, já resolveria isso, e jogaria como a gente joga em casa, e conseguiria os mesmos pontos que a gente consegue em casa. Olá, Vinícius Nicoletti, ESPN, uma das críticas do torcedor, que vê de fora, nesse trabalho aí do São Paulo, é que ele mexe no time, não manter aquela escalação sempre a mesma, é uma característica dele, torcedor normal não entende, mas eu queria saber de vocês ali, como é que, vocês já entenderam isso no trabalho deles, já estão acostumados com isso, sempre mexendo, isso atrapalha um pouquinho o padrão de jogo, como é que você analisa esse estilo do técnico? Muitas das mudanças é pela característica do adversário, então a gente entende sim o porquê está saindo, o porquê está entrando o outro, ele estuda muito o adversário, então sabe que jogador será melhor para a próxima partida, como a gente poderia defender melhor ou atacar melhor, então um dos pontos principais dessas mudanças são isso, porque ele conhece bem o time adversário, e tenta fazer tudo que possa nos facilitar no jogo, e não nos atrapalhar. Alá, Tiago Reis, da Rádio da Tiaia, nós estamos caminhando para o final da temporada, a primeira sua com a camisa do Atlético, se você tivesse que fazer um balanço, uma análise do que foi a sua temporada, do que foi a sua participação nesse primeiro tempo, depois de muitos anos fora do Brasil, você acha que a sua adaptação foi a contento, você conseguiu desempenhar aquilo que você gostaria, mesmo também com esse advento da pandemia, muitos problemas para o futebol como um todo, mas como foi o seu desempenho individual, qual seria o seu balanço individual da sua temporada com o Atlético? Obrigado. Na minha opinião, foi uma temporada boa, longe de ser ruim, mas, claro, posso evoluir muito, muitas das vezes, é o que eu disse, é estilo de jogo diferente do que eu estava acostumado, então, muitas pessoas falaram, ano passado você se destacou mais, claro, jogava em outra função, fazia, proponha, a proposta era outro estilo de jogo, mas, adquiri muito conteúdo, me vejo um jogador mais completo hoje, com mais visão de jogo, e, foi muito bom esse primeiro ano aqui no Atlético, e agora, ano que vem, absorver tudo isso que eu adquiri de bom, e colocar em prática. Alan, a temporada não acabou para o Atlético, mas, o clube segue se reforçando para 2021, o Hulk e o Dodô já estão aí com vocês, trabalhando, queria que você comentasse a respeito dessas duas contratações, por favor. São dois jogadores, que vêm para nos ajudar muito, todos conhecem a capacidade de cada um, e, para a gente é muito bom, porque, está reforçando ainda mais o nosso elenco, que já é forte, e, quando tem mais opções, assim, fica uma, uma disputa saudável, e, dois caras que vêm para nos ajudar, e, acredito que eles estão com o mesmo pensamento, e, assim, a gente vai seguir daqui para frente. Alan, como você avalia os jogos fora de casa, já que o retrospecto do time, jogando longe de Belo Horizonte, não é tão favorável, e, para você, especificamente, não será novidade jogar no Maracanã, ainda mais contra o seu ex-time, acredita que o Galo consegue os três pontos diante do Fluminense? É, uma das coisas que nos atrapalhou muito foi perder esses pontos fora de casa, que não poderia acontecer, mas, enfim, a gente tem que tentar achar esse o porquê, de não conseguir atuar, e conseguir os pontos fora de casa, e, sobre o Fluminense, acredito que a gente tem capacidade suficiente para ir lá e buscar os três pontos, a gente sabe a força do nosso time, torcedor também, acredito que confia, e, é ir lá, fazer um bom jogo, sair com resultado positivo, e, e, tentar essa classificação o mais rápido possível. Olá, o Alain, está cortado? cortou. Qual a causa de isso? Eu vou te pedir para repetir, porque falhou. é para matar a jogada, vocês chegam atrasados. Desculpa, você pode repetir a pergunta, porque cortou. Para parar de tomar esses cartões, Alain. Desculpa, eu peguei só o final da pergunta, entendi, em relação aos cartões, se foi essa a pergunta. O Alain, tudo bem. O Alain, você... Deixa eu me repetir, eu falei sobre isso mesmo, vocês já aí tomam muitos cartões, o que é isso? É posicionamento, matar a jogada, o que é que precisa para que vocês deixem de tomar cartões, tantos cartões? Acho que é jogar no ataque, porque quando você joga no meio, você está exposto a matar contra-ataque, então, não tem o que fazer. Se preciso, a gente vai tomar cartão, sim. E o nosso estilo de jogo é o que o jogo pede. Muitas das vezes dá para evitar, sim, mas nem sempre. Então, se não é para tomar cartão, a gente tem que mudar de posição e tentar fazer outra coisa. O Alain, nesse ano, foi um ano atípico, por conta da pandemia, o torcedor não pôde estar apoiando o time. Você, pessoalmente, acredita que em 2021, essa temporada 2021, já será diferente com o torcedor em campo? E qual diferença você acredita que teria feito o teu torcedor em 2020? A gente sabe da força da torcida, ainda mais aqui, acompanhei de perto o título da Libertadores, a torcida empurrando o tempo todo, mas é difícil falar agora para esse ano ainda, porque está tudo muito estável ainda, ainda não sabe se vai voltar a torcida, se não vai, mas se voltar o quanto antes, que garanto que eles vão nos empurrar e vão nos ajudar, como fez nos outros anos, e vai ajudar a gente a conquistar títulos. Os adversários, mesmo jogando em casa, jogam bem fechados contra o Atlético, acho que só o Flamengo não jogou bem fechado, então queria saber se vocês esperam o Fluminense também bem fechado, e o que acontece é que quando sofre um gol, o Atlético tem dificuldade para empatar e virar a partida, isso é um problema, você acha que é mais emocional, ou é porque o adversário também volta e se fecha mais ainda, e aí dificulta o jogo? Muitas das vezes, eu acredito que o time não vem com uma proposta de jogo tão defensiva, mas a gente que vai atacando, empurrando eles para trás, e o nosso estilo de jogo faz que eles ficam lá atrás. Mas muitos times também vêm com essa proposta de ficar lá atrás. E quando a gente toma o gol, já teve vários casos da gente virar o jogo, que estava perdendo contra o Vasco, em casa, se eu não me engano, contra o Corinthians, fora. É difícil falar, mas um dos motivos, eu acredito que seja isso, a equipe adversária faz o gol e se retranca mais ainda, e a gente tem dificuldade de fazer o gol, e acaba perdendo o jogo, perdendo pontos que não poderia. Renato? Bom, eu acho que a gente teve um probleminha com a conexão do nosso colega de imprensa, Renato, a gente já libera o Alan agora, obrigada, Alan, pela participação na nossa coletiva virtual, ele que segue agora para o treinamento, o treinamento que vai ser realizado aqui no Campo 1 da Cidade do Galo, e a gente continua com a programação, porque tem muita coisa ainda no Live Galo. de volta com você, Pneu.